O Tchau Minha, que te adora, ele, semanas atrás, ele estava falando com o Felipe, que jogou no Vasco. Também, habilidosíssimo. Que é o outro canhoto, né, Edu, sobre dribles e tal. E o Felipe mostrou pra ele os dribles, e o Felipe disse, olha, eu não tinha muito e tal. Aí o Tchau Minha falou, olha, eu sou fã do Edu. O Edu já falou pra mim que ele tinha dois dribles, um pra dentro e um pra fora. É, só que ninguém pegava. Ninguém conseguia marcar o Edu. Ninguém conseguia. Então, é isso mesmo, você tinha um drible, você ia pro fundo quando você queria. É. Quando queria comer pra dentro também. Pra dentro, né. Não, porque, como eu te falei, né, eu assisti aquele filme, Garrincha, Alegria do Povo, mil, mil vezes em Jaú. Eu saia de uma sessão e ficava escondido, ia pro banheiro e ficava escondido pra assistir a outra. Como eu era de menor, não podia ficar até tarde na rua. Aí eu ficava, e entrava pra assistir novamente. Então, eu aprendi a dar um drible que eu fazia, o elástico, né. Que eu faço assim, pra fora, só que eu levanto a bola. Então, o lateral faz isso aqui e a bola passa por cima da canela, né. Aí a canela não dobra, né. E o drible pra dentro, esse é o pé de apoio que eu vinha, eu aprimorei, né. Fui vendo o Pelé jogar e fui aprendendo alguma coisa. Nesse drible, pra dentro, era fatal. Porque o pé de apoio, não tem como o cara... Porque tu vai uma pra fora, uma pra dentro, aí ele se perde. E eu ia todas pra cima. E era... E eu nunca tive medo. Porque quando eu, garoto em Jaú, disputei um campeonato varziano, eu tinha 13 pra 14 anos, eu enfrentava homens. E que dava uma pancada. Um pancada. E eu nunca tive medo. Então, quanto mais me batesse, mais eu ia em cima. Aí o lateral ficava doido, né. Pô, esse cara, eu bato nele, ele vem de novo. Então, esse drible, pra dentro e pra fora. São dois dribles. Só que ninguém sabe, a hora que eu vou pra fora, a hora que eu vou pra dentro. Levou ao vaciro. Cortou também. E... Edu fazendo sensação. É como eu te falei, eu brincava de jogar futebol. Brincava de jogar bola. Por isso que eu gosto de ver hoje o Neymar jogando. Porque ele brinca. Ele faz aquilo que ele sabe fazer. Ninguém pode tirar aquilo do cara. Hoje, se o cara dá um drible, mais ou menos, tá menosprezando o adversário. Pô, para! Então, acabou a graça o futebol, né. Dessa coisa que você tanto fez bem, que é o drible, hoje no mundo tá difícil de ter o driblador. Você tem aquele cara que corre em progressão, bota a bola na frente, sai correndo e tal. Mas o drible, parávola na cara do cara, pede apoio, balançar aí. Não tem mais tanto, né. É o Neymar que ainda tem um pouco disso. É o Neymar, o Messi. Tu vê, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Tudo bem, mas é uma máquina. Exatamente. Ele nasceu e ele se preparou, se prepara para aquilo. O negócio dele é gol, é força, entendeu? Mas ele não tem aquele drible. Ele pedala e tal, mas não sai do lugar. A bicicleta dele é comércola. A pedala.